Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu amo um jungler, eu amo um jungler, que cara bom, você parece muito o namorado da Taiga, o pior que sabe quem é o pior, que eu namoraria a Taiga mano, não quero citar larico nem nada, ai já que você falou que sou parecido, achei ela bonita, tipo mal gatinha. Carrying, o que ele quis falar aqui chat, que eu não entendi, o que o cara quis falar aqui, pra eu carregar, o cara ta me pressionando, é isso? Cadê flash, anota, porra, não ta anotando cara, anota ai mano, pode ser preguiçoso, ganha milhões na China ai, anota. Ai, fica muito fácil jogar stand no MD chefe, eu me sentindo muito confortável cara, muito confortável. Ai, 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 ai. Ai. Nossa, que pecado heii, ganha milho. Porra, porque que não Uta antes? Ou shes ensina ele, pelo amor de Deus. O básico do Nautilus? Alguém pode ensinar ele? Tô gastando, tô gastando. O cara é bom. Morreu? Não morreu, velho. Oh, 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 o Forgaming chultado, Forgaming chultado. Chultar não. Chultar não, Forgaming. Tranquilo. Vai dar tudo certo. Olha lá, olha lá. Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louco. Nossa, ficou preso. Meu top não tá nada bom. O cara tem 354 stacks já. Ele vai carregar o jogo de Nazus. Nossa. Minha queira, hein? Minha queira isso. Ai... Eu neutralizado para a Evelyn. Esqueci que era uma Evelyn, velho. Esqueci que era uma Evelyn. Calma aí, calma aí, não, chileiro. Não precisa do trono para matar esse cara. Eu não tenho nada, não, chileiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu por hoje, deu Não, não é esse item aqui não, pô Hum, vacilei, hein Vacilei na itemização aqui, mano É esse daqui, mano Bandana de mercúrio Farrinho de mercúrio Que eu preciso Esse jogo aqui E agora tô sem spell, né, véi? É hora de entregar o jogo Vacilei duro aqui É de papel Nada de papel esse aí O que é isso? O que é isso? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? É bom, ele sabe. Bot com permacamp por truando, Andi, Wards, Players... Vezo. Ele falou que eu perdi bot? Ele tem a pachorra ainda? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tudo bem, não perde bot com permacamp por truando. E Wards, Players, V2. Mandou uma cara feliz pra mim. O que você quer?